E aí pessoal, eita que macarrão nada gostoso que eu vou comer Aqui tem dois tipos de macarrão Tem o macarrão que tem um buraco no meio Tem o macarrão comprido Tem farinha Tem tomate, tem pimentinha Não vou divulgar a marca da pimenta não Porque a marca não está me pagando, eu sei que não está mesmo É só aí pessoal, está uma delícia Olha que delícia Tem tomate, pimenta E eu só assim, eu comer na panela mesmo E fica todos com Deus E valeu e fui!